Na última semana foram repassados 362 milhões de reais para apoiar a alimentação de alunos da educação básica de todo o país. Pelo menos 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser destinados para a compra de produtos da agricultura familiar. O governo também repassou quase 63 milhões de reais pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para ajudar no transporte de estudantes que vivem em áreas rurais às escolas públicas de ensino da educação básica. O valor transferido para cada estado está disponível na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na Internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto